A gente fala sobre uma operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-262 que tirou de circulação mais de 1.500 quilos de maconha e 21 quilos de rachixe. A apreensão ocorreu durante patrulhamento tático entre os municípios de Luz e Moema. Um homem de 36 anos foi preso. Segundo os policiais, a ação teve início quando uma carreta foi flagrada realizando ultrapassagem proibida. Ao abordarem o veículo, os agentes notaram o nervosismo do motorista e um forte odor de drogas vindo do semireboque. Uma busca minuciosa revelou o enorme carregamento de drogas escondido na carroceria. O condutor confessou que foi contratado para transportar a droga de Uberaba, no Triângulo Mineiro, para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele disse que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço, mas não divulgou valor.